Fala galera, é LVTUROS na área e hoje eu vim trazer um vídeo muito bacana pra vocês que hoje eu vou mostrar pra vocês como remover os vídeos e aplicativos maliciosos do seu smartphone, vocês vão estar acessando o link aí na descrição e vão estar baixando o virus clan, vai estar o link aí, após vocês terem baixado vocês vão abrir dele, vocês vão clicar aqui em iniciar e a primeira coisa que vocês vão fazer dentro do aplicativo vocês vão clicar em verificar, ele vai começar a verificar todos os seus arquivos aplicativos do smartphone, pra ver se ele acha alguma ameaça ou arquivos inúteis, vamos aguardar ele carregar aí galera, ele acabou, ele aqui achou 4 problemas no mesmo smartphone, e pra limpar isso vocês vão ficar a gente corrigir tudo, ele vai começar a remover os vídeos, aí ó, ele já deu segura aqui, ele falou que aqui ele tá mostrando que tem duas ameaças, vocês podem, vocês podem clicar aqui também em outras funções que ele tem, como aqui ó, digitalizar a segurança do seu wi-fi, aqui também vocês vão ter outras funções como digitalizar a segurança do seu wi-fi, vocês cliquem em verificar, ele vai verificar se tem algum intruso no seu wi-fi, que ele esteja comprometendo a velocidade, aí ó, vamos aguardar ele fazer a varredura, ele está verificando, agora que ele terminar de fazer a varredura aqui, eu volto com vocês, aí galera, ele já concluiu aqui, ele falou que não é feita seguro, aqui também você pode, ele tem a função pra você bloquear os aplicativos, colocar senha igual aqui ó, vocês podem clicar aqui em proteger, aí aqui vocês podem colocar uma senha, aqui ele também tem outras funções também, igual aqui ó, vocês podem ver que ele tem a função de impulsionador, ele vai impulsionar seu celular e os aplicativos que estão fazendo peso com ele, aí ó, ele já impulsionou 50% que também tem verificação de arquivos, aí que vocês também podem acessar, então esse foi o vídeo de hoje, lembrando de deixar seu like, inscrever-se no canal e falou! Tchau! Tchau!